Onde Estiveres Por André Luiz Psicografia de Chico Xavier Onde estiveres, não percas a oportunidade de semear o bem. Se a conversa gira em torno de uma pessoa, destaca-lhe as virtudes, recordando que todos ainda nos encontramos muito longe da perfeição. Se o assunto descamba para comentários maliciosos acerca de certos acontecimentos, procura discretamente imprimir um novo rumo ao diálogo, sem te julgar em superior a quem quer que seja. Onde estiveres, não permitas que o mal conte com o teu apoio para se propagar. Se muitos falam em tom de pessimismo sobre os problemas que afligem a humanidade, demonstra a tua confiança no futuro, recordando aos interlocutores que nada acontece sem a permissão de Deus. Se outros se transformam em profetas da descrença, quais se fossem eles mesmos, os únicos a se salvarem do naufrágio, nos valores morais em que o homem se debate nesse ocaso de milênio, trabalha com todas as suas forças na construção de um mundo melhor, porquanto um só exemplo tem mais poder de persuasão sobre as almas do que um milhão de palavras. Onde estiveres, não te esqueças de que o bem necessita de ti como instrumento para manifestar-se e não cruzes os braços como se nada tivesses a ver com o que acontece ao teu redor. Assim seja.